Boa noite, Espírito Santo no ar. Mais um Palavra de Honra. Dia 1º de dezembro, último mês de 2014. A gente já está na reta final aí para começar 2015. Agora sim, contagem regressiva. Obrigado a você. Espero que você tenha tido um excelente final de semana. Boa semana produtiva para você com muito sucesso. Começamos hoje a falar sobre a guarda compartilhada. A nova lei foi aprovada no Congresso e segue agora para a sanção da presidente Dilma. E ao vivo aqui conosco, a doutora Roberta Pinheiro vai tirar suas dúvidas sobre o que muda agora com a nova lei da guarda compartilhada. Como era antes, como é hoje, como será no caso se a presidente assancionar a lei. Para começar o programa, vamos ao norte do Estado. Um caso que chocou não só o capixaba do norte do Estado, mas de todo o Espírito Santo. Um ex-marido, inconformado com o fim do relacionamento, esfaqueou a mulher dentro de um ônibus às seis horas da manhã. Seis horas da manhã. Quatorze facadas. Ele matou a mulher, conseguiu fugir, mas a polícia conseguiu prendê-lo. Diego Gomes põe na tela do Palavra. O homem acusado de matar a ex-mulher dentro de um coletivo em Colatina. Odilene dos Santos, de 29 anos, estava a caminho do trabalho na manhã de sábado, quando foi morta pelo ex-marido José Isidoro dos Santos. O crime aconteceu dentro desse ônibus que fazia linha do bairro Santo Antônio por volta das seis e quarenta da manhã. Segundo testemunhas que não quiseram gravar entrevista, o casal chegou a discutir dentro do coletivo, que estava com cerca de quarenta passageiros, que entraram em pânico. O ex-marido, possuído por uma fúria brutal, acabou esfaqueando a mulher várias vezes nas costas. Foram vinte facadas. O crime ocorreu quando o ônibus passava pela rua Marechal Rondon, no bairro São Pedro, seguindo para o centro da cidade. A polícia militar foi acionada, mas o criminoso acabou fugindo. O local do crime foi preservado até a chegada da perícia. Segundo pessoas próximas à família, marido e mulher ficaram juntos por nove anos. A dois estavam separados e em processo de divórcio, mas o suspeito não aceitava a separação. O casal tem um filho de dez anos que mora com a avó no bairro Vila Amélia. Ele estava com o mandato de prisão temporária já decretada, na tarde de ontem, um dia após o crime, e ele acabou se envolvendo em um acidente de trânsito na localidade de Marelândia, quando foi abordado pelos policiais militares e reconhecido. Mas apesar disso, desse caso que aconteceu, a polícia estava muito empenhada em encontrá-la. No sábado mesmo, logo após o crime, a gente já havia empreendido diversas diligências, ouvido as testemunhas, solicitados laudos, periciais. E na tarde do sábado, a gente já tinha encaminhado o pedido de prisão temporária dele e já detínhamos informações onde ele possivelmente pudesse estar. Em Marelândia era uma das informações que a gente tinha. De acordo com a polícia, no dia 1º de outubro deste ano, Odilene abriu um boletim de ocorrência por ameaça. Na época, ela contou à polícia que o ex-marido ligava e mandava torpedos com ameaças. Desde o dia 2 de outubro, havia uma medida protetiva em favor da mulher, que impediu o homem de chegar perto dela. O assassino de Odilene foi preso no início da noite de ontem, após se envolver no acidente de trânsito em Marelândia. Ele vai ser, muito provavelmente, no final do inquérito, ele será indiciado no homicídio qualificado, uma vez que ele confessou o crime. A faca do crime está aí, deixa bem claro que foi uma coisa que ele já tinha em mente, cometeu o homicídio. Ele pode pegar até 30 anos de reclusão. E ele falou por que ele fez isso? O que ele alegou no seu interrogatório foi que haviam certas divergências em relação ao direito de visitação do filho, em comum do casal, um menino de 10 anos, e em relação também ao valor da pensão que era cobrada por sua ex-mulher. E nessa tentativa de diálogo com ela, ele acabou perdendo a cabeça e decidiu cometer o crime. E ele se mostrou arrependido? Olha, é até difícil a gente analisar. Arrependido, não. Nenhum momento ele se demonstrou arrependido. Mas ele se demonstrou bem sereno e consciente daquilo que ele havia cometido. Olha, sabe o que deixa a gente mais revoltado? Uma pessoa insana, acusada de assassinar a mulher, acabou com a vida da ex-mulher, acabou com a vida do filho e acabou com a vida dele. Sabe? Acabou o relacionamento? Acabou. Parte pra outra. Tem um milhão, trilhão, bilhões de mulheres no mundo. Sabe? O cara fica fixado com o pensamento fixo em uma só, não aceita, quer brigar. Cara, tem os meios legais, procura advogado, defensoria pública, mas vai partir pra violência? Acabou. Como é que vai ser a vida dessa criança de 10 anos a partir de agora? No mínimo, no mínimo, 10 anos hoje em dia é muito mais esperto da nossa época quando tinha 15, 16. Já sabe que o pai fez isso, já tem essa consciência, vai com certeza rejetar o pai pelo resto da vida. Ou um dia, quem sabe, se Deus assim abençoar, perdoa o pai, mas não esquece. É uma cicatriz pro resto da vida. O cara acabou com a vida dele, acabou com a vida da criança e acabou com a vida de uma jovem que teria também o tempo todo pra recomeçar.